Boas pessoal, então hoje trazemos-nos aqui mais um vídeo, neste vídeo vamos fazer um case opening, no qual vamos abrir 4 caixas de CS, e eu espero que gostem pessoal. Então bora lá abrir umas caixinhas, vamos ver como é que isto é, vamos ver se sai, vamos abrir com a gama 2, gama 2, gama 2 e gama 2. Curtia mesmo que saísse o meu faca, não era fixe, eu acho que era brutal. Então vamos começar pelas gama 2. E aí por isso, que eu to comendo. Primeira caixa. Bom na primeira caixa não saiu nada, é verdade. Auto no vizinho, sem panar. A frente é o caminho. Segundo a caixa. Oh my god! Não, isso já tá fixe. Só assim já tá fixe. Qual o meu estado desta área? Tá bacana. Quanto é que isto tá no mercado? Tá se bem. Tá, vamos abrir a terceira gama. Vou ver o que é que sai. Uma CZ. Ah, foi a XM. Vá, abro lá aí a Chroma. Vou ver o que é que sai. Ei! Uma bronzica. Ainda de cima está toda estragada. Não faz mal. Já tem saído uma Weasel já foi bem da boa. Já tá fixe. Deixa eu ver qual é. É, estado no terreno. Bronzico, estado no terreno também. E a XM. Foi fixe. Espero que tenham gostado do vídeo pessoal. Deixem um like. E deem um sub. Que é para dar uma força ao canal. E não tenham medo de comentar. Pois nós adoramos ler os vossos comentários. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.